Tornando, fala pra gente sobre o teu disco e em que fase que ele tá agora? O disco acabou de sair, faz 10 dias que chegou nas lojas e na verdade a gente é um disco que a gente foi fazendo e mostrando um pouco o resultado desse trabalho desde junho. A gente lançou na internet um single por mês, então foram 4 singles e agora em outubro chegou o disco todo e a gente ao mesmo tempo já tá estreando o show novo. Fizemos o primeiro show no domingo passado em Salvador e amanhã vão estar aqui em Porto Alegre, no Araújo Viana. Tô muito contente de voltar aqui com esse show e muito animado com o show. O show tem 10 músicas do disco novo, é a mesma formação de banda com a qual eu venho me apresentando desde o IEEE, né? Mas claro, tem também algumas músicas mais antigas e tal, tá muito gostoso de fazer e a gente tá com essa excitação de show novo. Esse desejo de cair na estrada e ficar fazendo. E como foi esse processo da ideia de gravar esse disco, cara? Da onde que surgiu essas músicas? Olha, eu não pretendia fazer disco esse ano, porque eu vinha fazendo a excursão do acústico e meu projeto era gravar em 2014 um disco novo, ficar esse ano só fazendo show até o final do ano. Aliás, a excursão do acústico acabou, o último show faz um mês mais ou menos. A gente imediatamente já começou a ensaiar o show desse, o lançamento do disco. Mas eu acabei compondo, cara, nas férias um grupo de canções que me entusiasmou assim. Não, falei, eu quero entrar logo no estúdio, quero fazer. E aí fui fazendo aos poucos nos intervalos entre os shows. Então, como a gente ia gravar num período mais largo em geral, eu paro completamente tudo pra só ficar internado no estúdio gravando e tal. E dessa vez, eu quis continuar com os shows, mas entre um show e outro, eu ia gravando aos poucos e tal. Como eu ia fazer num período mais largo, eu falei, ah, por que não, enquanto a gente tá nesse processo de feitura do disco e ir mostrando o resultado disso aí. E pintou essa ideia de soltar as músicas avulsas durante o período antes do disco sair. E foi legal, porque foi tendo um retorno do público e tal. E o que o pessoal pode esperar do show de amanhã no Araújo? Pois é, o show com essa banda, né? Chico Salem, Curumim, Betão Aguiar, Edgar Escanduha e André Lima, no lugar do Genesi, que vinha tocando com a gente, mas que tá lançando o disco dele agora no mesmo período que o meu, então ficou impossível. E o repertório é, basicamente, tem dez músicas do disco novo, mas tem também repertórios da carreira como Fora de Si, como Contato Imediato, como A Casa é Sua, como Atenção e Saiba, etc. Mas tem uma boa amostra aí do que é o trabalho novo, que é o que tá entusiasmando a gente mostrar esse repertório ao vivo e acho que vai ser um show que vem bem vibrante, como costuma ser meus shows aqui em Porto Alegre. Vem cá Em casa não dá pra ficar Vamos pra outro lugar Onde a gente passa a se dar Fumar é aumentar o som Gritar vai ser muito bom Sem hora para acabar